Esse vídeo foi feito com apoio da loja Panteão. Valoriza as lojas que incentivam a produção de conteúdo. Acesse o site e confira. E aí, Planinautas? Rafa Eusazes do Formato For Fun. Acharam que não ia mais sair vídeo essa semana, né? É, eu também achei, pra falar a verdade, pra ser bem sincero, achei que não ia conseguir gravar essa semana, mas deixei algumas coisas de lado, coloquei aqui a bunda na cadeira pra gravar esse vídeo aí. Que hora é agora? Que hora é agora? É hora da informação! A gente vai falar aqui nesse vídeo dos Planinautas, fazer um dossiê aqui de quem tá vivo, quem tá morto e quem tá indefinido. Já adianto que os indefinidos são bem poucos, e tem muito Planinauta vivo, só alguns aí que estão, né, entre aspas, mortos de certeza. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Não vai ser um vídeo longo, porque é muita coisa, então a gente vai dar uma lida aqui, eu fiz uma tabela no Excel aqui pra eu poder acompanhar, com o nome de cada um dos Planinautas, e aonde que ele foi visto a última vez, está vivo, está morto, pra gente continuar aí, pensando em quem será que estará em Guerra da Centelha. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Vamos começar, então, com a lista dos vivos, que é a grande maioria, a grande maioria dos personagens está viva, e a gente vai dar uma lida aqui, e ver onde é que eles estavam da última vez que a gente viu eles. Beleza? O Ajanin, então, foi visto a última vez em Dominária, chegou ali, deu uma de Tuchê do Mas, que falou, meu trabalho aqui está feito, mas você não fez nada, vai embora. O Angraaf foi visto a última vez, voltando para o seu plano natal, saiu de Xelai e voltou para casa. Arlen Kord, vista a última vez em Inistrad, ainda no momento antes da Enraku ser presa, então, a princípio, ela estava lá, talvez, ajudando a resistência, as pessoas sobreviveram aos Eudrazi. O Ashok foi visto a última vez em Teros, ele estava lá estudando o lance do mundo dos deuses e tal, porque ele é o cara dos pesadelos, então, ele tinha ido lá para ver, estudar isso aí, para os planos malignos, ou no mínimo, estranhos dele. A Chandra, vista a última vez em Dominária, está em Ravnica agora. O Dark Faden, que foi visto a última vez nos quadrinhos da EDW, eu não li os quadrinhos até o final, então, eu não sei em que plano que ele para. Se eu não me engano, ele estava em Teros, porque ele tem uma treta com o Ashok em Teros, mas eu não sei se o último lugar que ele estava foi, de fato, em Teros. Quem leu o quadrinho aí, bota nos comentários aqui embaixo. O Darede foi visto em Fiora, ele aparece num conto ali na época da segunda Conspiracy, a gente teve alguns contos contando como que a Rainha Marquesa se tornou a nova Rainha com a ajuda da Kaia, que a gente vai falar mais para frente, e o Darede, ele também estava lá em Fiora, colocando alguns pingos nos is, resolvendo algumas tretas da história antiga dele. Domir Had, a gente sabe que está aí liderando os Gruu em Ravnica. Dovin Ban também, liderando os Azoros em Ravnica. O Davriel Kane, o novo Planinaut inédito, que saiu, né, pelo menos, eu acho que ele e o Teu Verada são considerados aí os mais recentes, né, só que o Davriel Kane apareceu lá, Children's of the Nameless, aquele livro lançado pelo Brandon Sanderson, ele ainda não tem carta. Garruk, que foi visto a última vez lá em Strade, né, e aí depois daquilo saiu pelo Multiverso, foi caçado por alguns lugares, e na realidade, a última vez que ele foi visto foi em Zendikar. Tem um vídeo dele, tem um vídeo da história dele aqui no canal, minha memória está querendo sacanear comigo, mas acho que a última vez que ele foi visto foi em Zendikar, que é quando aquele jogador do jogo lá, aquele que seríamos nós, né, pega o Hedro da cabeça do Ravnica, e eles colocam no Garruk para dar uma diminuída na maldição dele. Deon estava em Dominária, foi para Ravnica. O Atle, que é o Pós-Aventuras Ixala, resolve viajar pelo Multiverso, e ela vai parar lá na Cidade Dourada, que ela tinha visto, que era a cidade lá, a capital de Kaladesh. Ela até se encontra com a Sahiri lá. O Jai estava em Ixalan, na hora de transplanar, ele mira lá na Bons Ventos, encontra o Gideon, os outros membros do Gatewatch lá, e aí tem aquelas duas versões do encontro deles, aquele feliz de Ixalan, e aquele idiota lá de Dominária. A Jai, que era a mãe lute de regata, foi para Dominária, acabou se encontrando com a Chandra lá, e resolveu ajudar o pessoal do Gatewatch, mas ela não fez juramento nenhum, mas está em Ravnica. Jai, que é o planinata do Global Series, foi visto no seu plano natal, que é o plano dos céus e oceanos, não, o plano das montanhas e oceanos. Ele está lá junto com a Mu Yanling, que a gente vai falar também daqui a pouco. E eu já vou falar agora, antes que eu esqueça, eu não coloquei aqui nessa lista, os irmãos Kenrith, lá o Will Kenrith, a Rowan Kenrith, que são lá aqueles irmãos gêmeos que apareceram em Battlebond, eu acabei não colocando eles na lista, mas já que eu lembrei, eu já estou falando agora. Estão vivos, e foram a última vez vistos lá, no plano de Battlebond, que é... aí não lembro o nome, mas vai estar escrito aqui embaixo, a hora que eu for gravar o vídeo. O Carne, foi visto a última vez em Dominária, está em Ravnica. A Kaia, agora é a líder dos Orzhov, ela que tinha participado das coisas lá em Fiora, agora está liderando os Orzhov em Ravnica. A que hora, ela tomou um chá de sumiço, ela ficou super sadness ali, super triste, no final de Zendikar, ela achou que ia dar tudo errado, aquele plano deles, acabou saindo do combinado, ergueu lá o oceano, para jogar nos Eldrazi, e acabar com tudo do jeito dela, e o Jace foi lá, como todo bom mundo blue, chato, e anulou a magia da Kiora. E aí, ela depois daquilo, ela viu que, ela quase estragou com tudo, tal, acho que rolou ali, um sentimento de culpa, e mostra que ela vai embora, assim, bem desacorçoada, bem tristonha, e desde então, a gente nunca mais ouviu falar, dessa planauta, tritã. O Kott está lá se ferrando, em Nova Fire X, há muito, muito tempo, ele está mestre já, em lutar contra a Fire X, eu não tenho pena do Kott, parece que esqueceram lá, e ele está lá, lutando, 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 lutando. Masraf e Tesebik, dois nomes bem estranhos, vou até escrever aqui embaixo, são dois planautas, que estão vivos, mas ninguém sabe, basicamente, nada deles, eles simplesmente, são dois planautas, que apareceram, num texto, meio avulso, da Wizards, e aí, são dois magos, que são amigos, pelo que eu me lembro, eles são de Dominária, e eles viajam o multiverso, tipo, eles vão para um plano, juntos, cada um aprende, novas magias, e novos bichos, para invocar, depois eles travam um duelo, um ganha, ou perde, sei lá, dão risada, bebem cerveja, sei lá, o que eles fazem, vão para outro plano, repetem o processo, não são importantes, mas estão vivos, de repente, alguém ia falar deles, e eu não acho que eles vão aparecer, em Guerra da Centelha, mas são planautas, que estão vivos, está na lista. Liliana, né, última vez vista em Dominária, não sabemos onde ela está, tem essa imagem, que está aí na tela, que está rolando, da Toy Fair, que tem ali no Icobolas, embaixo ali, a Liliana, junto com os Eternos, e tal, não sabemos se é só um papel de parede, se aquilo ali vai ilustrar alguma carta, ou o que significa aquilo ali, mas é, mostra que ela está, junto com o Bolas ali, pelo que a gente sabe, meio a contragosto agora, por obrigações, do contrato demoníaco dela. Mu Yanling, como eu falei, plano em alta, lá do plano das montanhas e oceanos, que estava junto com o Jiang Yanggyu, eles tiveram aquela aventura, e a princípio permanecem naquele plano. Nahiri, vista a última vez em Zendikar, ela prendeu o Sorin lá em Nistrad, foi para Zendikar, e pelo que a gente sabe, está lá em Zendikar ainda, provavelmente achando que tudo, no plano dela foi destruído. Estou muito curioso, inclusive, eu já vou fazer uma adenda aqui, estou muito curioso para ver a Nahiri, encontrando a parte salva de Zendikar, porque tudo que ela fez em Nistrad, foi por raiva de ter perdido o plano. E a hora que ela vê, assim, acho que eu exagerei um pouquinho em Nistrad, não morreu todo mundo, tem uma galera aqui, será que a Nahiri vai encontrar a Nissa? As duas ali em Zendikar, poderiam ter uma boa conversa, e uma contar para outras coisas que aconteceram, talvez seria um caminho de reintroduzir essas duas personagens na história. E aproveitando o gancho também da Nahiri, já falo da Nissa, que também lutou em Amonkete, chegou em Dominária, junto com a Liliana e o Gideon e a Chandra, mas ela resolveu dar um barraquite ali, falou que não ia ficar seguindo tudo que a Liliana mandasse, deu aquele problema que vocês sabem, está lá nos vídeos de Dominária, e ela desertou ali do Gatewatch. A princípio, ela deve ter voltado para Zendikar, que é a terra natal dela. Narsavis, da última vez lá em Tarkir, tentando recuperar o passado ali, que falava dos Kans, antes dos dragões dominarem tudo, ela teve uma palhinha naquele conto que o Ajani, eu não falei de Kaladesh ainda no canal, mas tem um conto que introduz o Ajani em Kaladesh, que ele conta que eles tinham um, meio que um grupo, que eles se reuniam, planinautos, para contar histórias, que o Ajani está lembrando o Deuspef e tal, e desse grupo participava a Narsê, junto com a Tamiô, lá em Kamigawa eles faziam esse clube. Então, talvez a última vez que a Narsê apareceu, foi referenciada nesse conto lá em Kamigawa, mas provavelmente ela deve estar em Tarkir. Com bolas, ninguém sabe onde ele está exatamente, mas ele está obviamente vivo, é o vilão principal da história, nem precisava falar dele aqui no vídeo. Obnixlis, foi a última vez derrotado lá em Zendikar, ele conseguiu ganhar na mão grande da galera, que estava bem cansada ali, da luta com os Eldraza, ali no Portão Marinho, ele estava enfrentando o Lamogu meio de frente e tal, deu errado por causa do Obnixlis, ele consegue derrotar o Gideon, o Jace e a Nissa, ele estava torturando lá, sendo bem babaca mesmo, e a Chandra consegue, estava novinha em folha, não estava cansada, estava cheia das energias, consegue libertar os amigos, e os quatro dão uma coça no Obnixlis, e ele acaba fugindo ali, porque viu que o caldo ia azedar se ele ficasse ali. Inclusive o Obnixlis, pelo jeito cruel e estrategista dele, eu acredito que ele vai ser o próximo vilão das histórias que envolvam planinautas por aí, talvez a história vá para Nova Firexia com carne, talvez a história vá para Teros por causa de Ospef, a gente não sabe, mas se for para ter algum tipo de história assim, que envolva vários personagens pelo multiverso, eu acredito que o vilão vai ser o Obnixlis. Calzarek, né, a gente sabe que está ali liderando o Zizit na ausência do Nivinizete, e sendo agente duplo para o Zizit e para o Nicol Bolas. Hamas é um planinauta que não é importante, mas ele foi inimigo ali de um dos jogos online que teve do Magic, eu não sei qual, eu acho que era um dos Magic 2, e ele tem uma pequena participação, se eu não estiver muito enganado, na história da Chandra. Está aparecendo aí na imagem, ele não é importante. Sahili, como dito a última vez, vista ainda em Kaladesh, recepcionando a Huatli e fazendo amizade com ela. Samuti, vista a última vez, ainda em Amonkhet, também como a Sahili, teve a oportunidade de sair, né, ela chega a sair ali de Amonkhet, se eu não me engano, ela dá uns passinhos lá em Teros e tal, mas ela retorna para o plano dela. Sarkhan, também visto a última vez, lá em Tarkir, eu só tenho quase certeza que ele deve aparecer em Guerra da Centelha, porque ele conhece, né, o Ajani, o Ajani afinal não tinha saído para chamar quem ele conhecia para ajudar, bem possível que Ajani tenha chamado o Sarkhan e a Nerset para ajudar, lá de Tarkir, porque o Sarkhan estava em Tarkir da última vez que a gente ficou sabendo. Sorin está lá servindo de argamassa para os muros da mansão dele, ele que lutou com a Nahiri, foi derrotado pela Nahiri, e a Nahiri, ainda por vingança, não mata ele, prende ele no muro e deixa ele preso dentro da parede e a princípio ele não pode transplanar. Ele ficou olhando a Inhaku se aproximando, mas a gente sabe que logo depois a Inhaku foi presa na lua pelos membros dos Sentinelas com a ajuda da Tamiyo. E a gente sabe também que a Olivia tirou um sarro da cara dele, deixou ele lá, mas a gente não sabe o que aconteceu com o Vampiro. Ele está aqui nessa lista, aparecendo como presumivelmente vivo, porque se fosse para ele ter morrido, eu acredito que a Wizards teria colocado isso em texto e evidenciado de alguma forma. Então 99% de certeza que ele está vivo e o meu palpite é que o Ginn vai libertar ele para alguma coisa, talvez até para ajudar a linha Ravnica ou não, talvez para procurar a Nahiri, para investigar sobre o Zeldrazi, não sabemos. Cifra Grant é uma das inimigas do Duck Faden nas histórias dos quadrinhos dele. Ela é meio que uma versão muito mais exagerada do que a Liliana era para ser, que era uma mulher sensual, que veste preto, que é malvadona e tal. A Wizards deu uma boa exagerada ali no figurino dela, mas está aí na tela, é uma planinata que está viva, é uma possibilidade de vilã, já que a Liliana está passando de vilã para anti-heroína, talvez a Cifra Grant possa assumir esse posto aí de vilã feminina na Mana Preta. Também não teve carta, mas é uma planinata que está viva, existe e está por aí. Tamio, a nossa planinata lá de Kamigawa, também está viva, a última vez vista em Nistrade, ela não aceita o convite para participar dos Sentinelas, provavelmente deve ter voltado para Kamigawa para ver a família dela, afinal ela é casada e tem quatro filhos. Teio Verada, o matemágico, apareceu aí na capa do futuro livro que vai sair aí de Ravnica e agora a gente sabe que o nome dele é Teio Verada e que ele tem magias de proteção, é o Shield Mage, um mago de escudos, um mago protetor, algo do tipo. Teferi também estava em Dominária, entrou para Sentinelas de fato, fez o juramento e está com a galera lá em Ravnica. Tezeret, visto a última vez em Amonkete, ele vai lá, conversa com o Nicol Bolas e a última vez que ele apareceu ali foi em Amonkete de fato, ele deve estar com o Nicol Bolas onde quer que o Nicol Bolas esteja. Tivote, o mago mais bem vestido do multiverso, faz muito tempo que ele não foi visto, mas ele aparece naqueles quadrinhos novos da Chandra que eu ainda não li. Eu não sei em que momento que a Chandra encontra ele, como eu não li, eu não sei em que plano que ele se encontra, mas está ali vivão, vivendo, causando dor e sendo o pior plano em alta da história do Magic até o momento. O Ginn também, a última vez que a gente viu ele na lore foi em M19, que conta a história dele, mas fisicamente, a última vez que a gente viu ele de fato, foi lá em Zendikar quando ele dá um esporro nos sentinelas depois deles terem matado o Ulamog e o Kuzilek, ele acha que eles não deveriam ter matado os Titãs e tal. O Ginn daquele jeito dele, tipo, dane-se se uma multidão morrer, eu quero estudar os bichos. E aí ele apareceu lá, brigou com a galera, o Jace, enfim, várias coisas aconteceram e pelo que a gente sabe, foi o Ginn que colocou no Jace, na mente do Jace, uma coisa que se ele tretasse com o Nicol Bolas e tivesse que fugir, aquilo ativaria e jogaria ele lá para a Iksalan. Lembram lá de Iksalan? Foi o Ginn que fez aquilo, né? Ele tinha aquela armadilha lá em Iksalan para o Nicol Bolas, então ele esperava que talvez o Nicol Bolas pudesse seguir o Jace para lá se o Jace fosse para lá sem querer. O Ginn que armou a ida do Jace para Iksalan está nos vídeos de Iksalan essa parte aí bem mais detalhada. Mas a última vez que ele foi visto, pelo menos, foi em Zendikar. Vivian Rage, planalto nova aí da cor verde, vista a última vez tocando o terror em Iksalan lá, matando vários vampiros, libertando vários dinossauros, se cansou lá, na verdade não foi a última vez, que daí depois de Iksalan ela transplanda para a Dominária, se não me engano, para o continente de Chive, porque ela resolve que está na hora ali de recrutar alguns dragões ali para aquelas magias de animais espirituais dela. A Vraska segue aí sendo a líder dos Golgari. Esses são os planinautas vivos, talvez tenham mais alguns, mas daí é daqueles muito antigos ali que dificilmente devem aparecer na história, aqueles bem lá dos anos 90, que dificilmente vão ser trazidos aí pela equipe de narrativa. A menos que eles resolvam fazer o que eles fizeram aí com a primeira personagem que eu vou falar aqui dos planinautas mortos, que foi a Serra, que foi revelada agora para Modern Horizons. Começando aí os personagens mortos por ela, vou sair da ordem alfabética para falar dela de uma vez. Qual que é a história da Serra? A Serra, né, ela teve toda aquela história de dominária e ela cria o plano, o plano dela é destruído e colocado dentro daquela pedra que hoje é um motor da Bons Ventos. Várias tretas, várias coisas, várias coisas. A questão é que assim, ela não entra na onda do Urza de combater Firexia e tal, mas ela é uma Old Walker muito poderosa. Os Old Walkers antigamente tinham aqueles poderes semi-divinos, então ela criou um plano, ela povoou o plano com anjos muito fortes, então ela tinha todo esse poder. Só que aí, rola altas treta e ela vai se enamorar, vai se apaixonar, vai cair de amores por um outro planinalta chamado Feroz. E eles, né, entram num amor assim, muito profundo, muito verdadeiro e quando ele morre, aquilo é um golpe muito forte para a Serra. Tanto que, né, já entra aqui também o Feroz, que também é um planinalta conhecido, também está aqui na lista dos planinaltos mortos. Aí, quando ele morre, ela meio que, ela já andava meio triste e tal, com tudo que aconteceu na vida dela e quando ele morre, ele que era basicamente a pessoa que estava cuidando dela e eles estavam vivendo bem juntos, ela meio que desiste. E aí, num determinado momento, lá em Dominária, eu não sei os detalhes, mas eu li pelo menos o básico para poder falar para vocês aqui, ela é atacada por um ladrão. Esse ladrão também era um planinalta, mas isso não parece ser algo importante. E a questão é que ele ataca, ela fere ela e ela, maga branca, tão poderosa, poderia ter se curado facilmente dos ferimentos. Mas ela escolhe não se curar. Não é como se ela cometesse suicídio, mas ela viu ali a oportunidade que ela tinha de ir para junto do amado dela e aí ela se permite morrer. E aí, tem uma controvérsia, é porque mais tarde, num dos livros lá da série de... Eu não lembro como é que é em português, Onslaught, mas é quando conta o lance do Mirari, Kamal, Karona e tal. A Karona, quando a Chroma se junta com a Feige e tal, aquela coisarada e vira um Karona, que é aquela falsa... falso deus, que é o incorporamento, the embodiment of toda a mana de Dominária, ela acaba se encontrando com personagens que representam cada um deles uma cor de mana específica. Eu lembro que até do preto de Algimoth e quem ela encontra da mana branca é a Serra. Só que aí, existe aquela dúvida porque o livro não deixa claro se ela de fato encontrou aquelas pessoas, porque se eu não tiver enganado, o azul é o Teferi, que era alguém vivo, então, eu não sei, eu posso estar fazendo confusão, mas eu sei que tinha um deles ali que ela encontra, a Karona, que era alguém que estava vivo. E aí, a princípio de Algimoth morto, a Serra morta, então, fica aquela. Será que ela encontrou eles como coisas vivas? Ou será que ela encontrou eles como só personificações de mana por conhecimento que ela tem por ser, a deusa ali de Dominária e tal? Talvez aqueles seres representem os maiores ideais de cada cor. Então, a gente não sabe ali se esse livro altera o final da história de Serra. Para todos os efeitos, até que a Wizards diga o contrário, vamos tratar que a Serra esteja morta. Talvez lá em Modern Horizons a gente tenha algum excerto de Lore ali que vá mudar isso ou que vá confirmar. Vamos esperar. Depois a gente vai para a Ospeth que está morta, porém viva. Ela não está simplesmente morta, acabou, porque ela morreu inteiros. E inteiros, quando as pessoas morrem, elas vão indo lá, elas acabam indo para o submundo. e no submundo elas continuam vivendo lá como der para viver, eu não sei como que dá para viver lá no submundo, mas ela ainda tem os próprios pensamentos, ainda tem a própria vontade e pelo que a gente viu naquela carta que saiu, ela construiu uma máscara de ouro e aquela máscara de ouro permite que ela saia do submundo. Agora, se com aquela máscara ela ainda vai manter os pensamentos dela, ainda vai ser a Ospeth, talvez porque a centelha permita que ela seja, aí a gente não sabe. porque os zumbis de Teros quando eles saem do submundo para o mundo dos vivos de volta, eles basicamente perdem as características principais de humanidade e ficam apegados a apenas alguns objetivos e instintos mais cruz, digamos assim, tanto que eles se juntam em exércitos e tal, mas eles não são mais considerados humanos e tal, não tem sentimentos e esse tipo de coisa. E aparentemente não tem muita memória de quem eles foram. O namorado da Ospeth, o Daxos, também saiu de lá, então a gente não sabe se vai ter alguma história dela através desse plot aí, de ir atrás dele ou talvez buscar vingança contra os deuses, a gente não sabe. Só que ela está lá no submundo e está ali com uma máscara de ouro na mão. Está morto, mas está vivo. Vronos, um planinauta de Innistrad, ele que era um ótimo catro, a gente falou dele no vídeo da história de Garruk, ele tinha sido mandado pela própria vacina para chamar o Garruk para ser curado, mas tudo é errado quando o Garruk mata ele, então o Vronos também é um planinauta que está morto. Na sequência temos o Venser que morreu se sacrificando para salvar completamente o carne e o Xanagos que a princípio está morto. A princípio por quê? Ele também foi morto em Terus, então quem morre em Terus vai para o submundo, mas isso vale para Deus? Sim, porque os deuses no Magic não são criaturas, etc. Tipo, são criaturas, mas não... Como é que eu posso explicar? Eles são incorporações, são formas corpóreas de forças da natureza ou são incorporações da própria mana do plano, eles representam ideais e são a expressão máxima que a mana do plano consegue fazer, como se fossem forças da natureza de fato, então a princípio eles não têm uma alma e também não poderiam ter centelha, porque eles são como fenômenos que existem ali. O Xanagos ele não era, ele era um planinauta, ele era um mortal, um sátiro, e aí ele acende a centelha, então ele já era especial, e aí ele se torna deus. Os outros deuses de Teros também foram por esse processo ou eles são deuses e ponto? E o Xanagos ele virou deus quando ele foi morto como deus, o fato dele ter morrido como deus tirou a alma dele, a centelha e tal, ou então ele, quando morre, ele diminui e volta a ser mortal? É meio estranho e talvez esteja meio confuso essa parte do Xanagos. Até onde se sabe, pelo que a gente viu muito bem, é o SPF enfiando a lança no meio dele, ele tá morto. E aí a gente vai ter uma série de Old Walkers que morreram em momentos antigos da história de Dominária. O Bolevar, Comodoro Goof, Daria, Freia Lizzie, Cristina of the Woods, Taizir de Rabiá, Teve Shizate, o próprio Urza, o Lord Wind Grace, todos esses que eu comentei aí, eles acabaram morrendo em algum momento ali da guerra contra os Phyrexianos. Dyfed era uma planinauta que é lá da época dos Trã, ela participa da história do Yalg Moth, já bem antes do Urza, e também tá morta. Feroz, como eu comentei, é o planinauta que era o amante, o namorado, o marido, sei lá, da Serra, que também morreu, ele acabou morrendo num acidente de laboratório, e ele era um personagem interessante, assim, ele abominava os magos que usavam invocações de criaturas pra lutar e tal, não parece muito feroz a parte dele, mas enfim. A Jéssica também, planinauta, ela tinha a centelha, ela chegou a despertar a centelha, mas morreu ali na época dos acontecimentos da Kabala, do Mirária, aquela parte antiga de Luminária também. O Leshach, que também era um planinauta, que foi morto pelo próprio Nicol Bolas e usado ali como fita silver tape pra fechar a fenda planar em cima de Madara, no continente, o continente de Madara lá em Dominária. Então, o Leshach foi morto e boa parte do seu poder talvez ainda esteja naquela máscara do, na máscara do, do Miodin do Alcance Noturno que o Bolas tinha em suas mãos. Se você não sabe o que eu tô falando, assiste o vídeo lá da história do Nicol Bolas. E também saiu aquela imagem lá da Toy Fair em cima da cabeça do Nicol Bolas tem várias teorias. Tem gente que acha que é a máscara do Yogi Moth, eu acho altamente improvável. Ok, o Nicol Bolas é super antigo, ele deve conhecer a história do Yogi Moth, mas eu não acho que seja a máscara do Yogi Moth. Há uma teoria de que aquilo é uma forma incandescente e vazada do Sol Imortal, então talvez seria alguma representação do Sol Imortal bem pegando fogo, talvez por isso ele não pareça o artefato que a gente conhece. E tem uma outra teoria que eu também acredito, talvez eu acho que é a mais plausível, de que aquilo que tá em cima da cabeça do Nicol Bolas é a máscara do Miodin do Alcance Noturno, essa mesma máscara que o Bolas usou pra aprisionar o Lestirac e usar a essência dele pra fechar a fenda planar de Madara. Ok? E a gente tem alguns poucos planinautas aqui que estão indefinidos. Temos Baltris que era uma planinauta lá dos livros do Jace, ela não é tão importante assim, ela era uma personagem importante no livro, mas fora do livro ela nunca teve muita importância. Se eu não me engano, o pessoal gostava dela porque talvez ela fosse a primeira planinauta gorda, acima do peso e seria mais um ponto de representatividade dentro dos planinautas aí pro médico. Mas ela nunca teve carta, nunca foi referenciada fora daqueles livros ali, a gente sabe que aqueles livros do Jace ali, muitos deles foram descanonizados em algumas partes, outros foram descanonizados inteiros, então eu não sei como que a Baltris está nesse sentido, por isso que ela está aqui na lista dos indefinidos. Outro que está indefinido é o Sandruu, primeiro planinauta minotauro que apareceu, ele também apareceu poucas vezes no México, em algumas histórias em quadrinhos e tal, uma coisa muito antiga lá no México, mas a princípio ninguém sabe o que aconteceu com ele, então está indefinido. Também junto aqui com a Gea Drone de Hada, que é uma planinauta demoníaca que foi quem acabou, né, fazendo com que fosse criado, com que existisse, o Dacon Black Blade, o cara lá que é o dono da primeira Black Blade, o criador da Black Blade, e a Gea Drone de Hada ela aparece num dos últimos vídeos que o Marcos lá do canal Invocando fez sobre a história da Black Blade. Então, lá tem um pouco da história dela com o Dacon e, ao que se sabe, ela está viva, né, porque não foi vista morrendo em nenhum lugar e tal, talvez por causa dessa história do Dacon e da Black Blade aparecendo, existe, né, uma possibilidade de ela ainda ser resgatada por antigas histórias aí, mas, nada muito, muito provável também, pode acontecer, pode ser que não. Esses são os Planinautas, pessoal, né, uma lista bem grande e extensa de nomes aí, tem alguns outros que eu vi na internet, assim, que foram referenciados como Planinautas, mas eles apareceram tão pouco que eu não quis aumentar o tempo de vídeo falando deles, eu acredito que eles são muito antigos e apareceram pouquíssimas vezes na história para serem importantes, então, eu acabei deixando de fora aí. Tem algumas outras coisas que podem acabar aparecendo, mas eu acho que também alguns desses Planinautas, principalmente os antigos, agora com Modern Horizons, poderiam acabar aparecendo nessa coleção Modern Horizons, né, se eles fizerem um Planinauta de cada cor, poderíamos ter aí, né, bons representantes para cada uma das cores, talvez eles resolvam fazer principalmente os principais ali que participaram dos nove Titãs, lá com o Urza, né, talvez a gente tenha uma versão verdadeira aqui do Urza, né, não sei se cinco cores, mas talvez, né, uma versão séria, digamos assim, tenho certeza que não importa o que a Wizards faça sobre o Urza, vão reclamar da carta que vai sair, eu tô bem contente se essa carta simplesmente vier a existir, e a gente já teve, por exemplo, bem antigos, a Serra sendo refeita aí, né, o Urza aparecendo aqui em Unstable, a Freya Lise, lá num Commander antigo, a Nahiri, que também era um Old Walker, lá num Commander antigo, o Lord Windgrace no Commander no ano passado, o próprio Teferi, que é antigão, né, então são planilatas, assim, bem antigos, né, da história antiga do Magic, que estão aparecendo aí como carta, não dentro da história, tipo, o Windgrace apareceu, mas ele não tá vivo, ele continua morto, é só uma representação de como ele era quando era vivo, e isso eu acho muito legal, porque é uma forma de a gente tatear, assim, na história antiga do Magic, da gente acessar essas histórias aí que acabam ficando pra trás, porque, né, tanta coisa saindo que é difícil revisitar o passado, então, esse tipo de coleção, cara, tomara que saia todo ano, Modern, Modern Horizons, né, até a sigla da coleção é MTG MH1, então, se é 1, pode ter 2, 3 e daí por diante, então, eu espero que seja uma coisa que venha pra ficar, muita gente gosta de Modern, e eu, jogador de forfé e comandeiro, não reclamo de nada, essa planilauta da serra aí certamente vai pra minha coleção, afinal, tem que comprar todas, eu coleciono, deve ir umas 2 cópias pro tribal de anjos da minha esposa, então, ela vai ser bem presente aqui na minha casa, e eu tô curiosíssimo pra ver o que vem aí no Modern Horizons, talvez eles tragam algumas coisas pra corrigir, né, decks que sirvam, assim, pro nosso flavor para nossa lore de maneira maravilhosa, por exemplo, um deck que joga no Modern, apesar de ser Rogue, não sei em que tire que ele é, mas ele existe no Modern, é o RG Wolves, né, lobos e lobisomens vermelho e verde, uma lendária que servisse tanto pra arrumar esse deck no Modern e como comandante, seria ó, maravilhosa, uma lendária vermelha e verde realmente boa, não como o Ulrich foi, pode vir algumas coisas de Kamigawa, afinal, o Gavin Verhey, que é um dos caras aí do Criativo da Wizards, falou que Kamigawa vai acabar aparecendo nesse tipo de produto, né, porque a possibilidade de voltar pra Kamigawa como coleção T2 é difícil, mas nada impede que as cartas vão sendo inseridas nesse tipo de produto, como a gente viu a Yuriko ali no Commander do ano passado, então, tô curioso por essa coleção, não sei, é como se você gostasse muito, assim, sei lá, de um lanche, você come aquele lanche toda semana e de repente aquele lanche novo ou uma outra lanchonete você come uma vez só e já se apaixona e esquece daquele lanche ali que você comia toda semana e o dono da lanchonete fica bravo com você e triste. Eu tô me sentindo assim com Guerra da Centelha, porque eu tava altamente hypado pra Guerra da Centelha e agora Modern Horizons tá me fazendo pensar só no que que vem em Modern Horizons. só que eu sei que isso vai mudar claramente a hora que aparecerem mais spoilers e chegar mais perto do lançamento de Guerra da Centelha porque vai ser uma coleção maravilhosa muito legal em termos de lore em termos de flavor e desenvolvimento pra onde a gente espera e eu estou ansioso pra ver as duas. Guerra da Centelha sai agora em abril Modern Horizons só lá pra junho ou julho não me lembro qual das duas datas mas é bem pro meio do ano então a gente vai ter aí esse gap eu acho que é em junho porque parece que os spoilers de Modern Horizons vem em maio então um mês antes ali deve ser junho o lançamento da coleção. Beleza pessoal? Se tiver alguma dúvida ou sei lá quiserem fazer algum comentário alguma teoria alguma coisa comentários aqui embaixo pessoal leiam os comentários dos outros vamos conversando 5% de desconto na compra das suas singles na loja Panteão o link da loja está aqui embaixo só digitar o código lá formato for fun você vai estar ganhando desconto vai estar ajudando o canal leiam o link dos padrinhos torne-se um padrinho se for possível pra ajudar financeiramente o canal e fora isso curtam, compartilhem se inscrevam cliquem no sininho que isso aí também ajuda muito o canal lembrando que eu tenho redes sociais página no Facebook que andou meio parada mas agora com os spoilers devo movimentar mais ela Instagram e Twitter beleza pessoal? tudo formato for fun eu só procuro lá valeu abraço e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti